Olha, a polícia prendeu um motorista por um aplicativo que é suspeito de participar de uma tentativa de assalto a uma residência no bairro São João, no início de julho. Esse assalto só não aconteceu porque a dona da casa percebeu o ato e gritou. Os detalhes, quem traz é a Graciana Araújo. Cláudio Santos Pinheiro, conhecido como Baiano, de 44 anos, foi preso em um residencial na zona sul de Terezina. Ele é suspeito de ter participado de uma tentativa de assalto em uma casa no bairro São João, em julho deste ano. O arrastão não deu certo porque as vítimas gritaram. As imagens do dia do crime mostram o momento em que elas, mãe e filha, saem correndo em busca de ajuda. O suspeito armado foge. Os criminosos tentaram invadir a residência para depois praticar um arrastão. As vítimas, de certa forma, reagiram e o criminoso conseguiu fugir no momento da ação do fato. As câmeras pegaram toda a ação, de certa forma, o autor do fato foi identificado e a autoridade policial representou pela prisão presentiva. Hoje a gente conseguiu localizar o indivíduo e efetuar a sua prisão. No dia do crime, o suspeito usava uma camisa vermelha. Ele tinha dados de uma das vítimas, carregava uma prancheta na mão e se passava por entregador. Além de gritos que chamaram a atenção da vizinhança, o crime foi impedido também por uma pessoa de carro que passava pelo local e atirou. O suspeito corre e também atira para o alto. Baiano já era investigado por assaltos de mais de 100 mil reais no Maranhão. A equipe de investigação do antigo 5º DP, chefiada pelo Marcos Paulo e pelo Faustino, conseguiu localizar e efetuar a prisão dele hoje.